Joga a bola, jogador Joga a bola, jogador Que eu tô em cima do palco cantando funk Minha vida revirou, sei que revirou Mais uma flor do lixão que virou diamante Que muitos disseram que eu não iria chegar Cheguei, uma grande onda na vida, tive que surfar Eu surfei, olha lá o jogo da vida Pouco se diferencia Já chorei com a minha família Hoje é só alegria Festa aí, vi todo dia Só salada com balinha Tô vivendo minha vida Repalque, cê dá uma seguradinha Porque eu não quero perreco pra cima de mim Não, não, não Porque o que eu quero é estudar vida É curtir, pega a visão Peço mais saúde, sucesso e muito din-din Um bilhão Eu fiz mais um gol, então toca a bola pra mim Mais um hitzão Vai, joga a bola, jogador Vem que eu tô em cima do palco cantando funk Minha vida revirou, sei que revirou Mais uma flor do lixão que virou diamante Vai, mais uma flor do lixão Mais uma flor do lixão que virou diamante Joga a bola, jogador Que eu tô em cima do palco cantando funk Minha vida revirou, sei que revirou Mais uma flor do lixão que virou diamante Que muitos disseram que eu não iria chegar Cheguei, uma grande onda na vida Tive que surfar, eu surfei Olha lá o jogo da vida Pouco se diferencia Já chorei com a minha família Hoje é só alegria Pessoa aí, vem todo dia Só salada com balinha Tô vivendo minha vida Recalque, cê dá uma seguradinha Porque eu não quero perreco pra cima de mim Não, não, não Porque o que eu quero o resto da vida É curtir, pega a visão Peço mais saúde, sucesso e muito din-din Um bilhão Eu fiz mais um gol, então toca a bola pra mim Mais um hitzão Vai, joga a bola, jogador Véi, que eu tô em cima do palco cantando funk Minha vida revirou, sei que revirou Mais uma flor do lixão que virou diamante Vai, mais uma flor do lixão Mais uma flor do lixão Mais uma flor do lixão que virou diamante Vai, joga a bola, jogador Véi, que eu tô em cima do palco cantando funk Minha vida revirou, sei que revirou Mais uma flor do lixão que virou diamante Vai, mais uma flor do lixão Mais uma flor do lixão Mais uma flor do lixão que virou diamante Vai, mais uma flor do lixão que virou classmates E a игра vem dentro na face Você é louco em cantorreira Eu acabei de dar uma espada Vem, vem, cantor